Terceira semana do mês de novembro, 900 mil na premiação geral super final Vai em Liberti Portal, vaquejada, Parque B+, em São Miguel do Taipu, na Paraíba Vamos dentro, Dani, dois, vando no seta, duas, trabalha no boi, número do Parque B+, em equipe de São Miguel do Taipu, na Paraíba Vai no Dourado Biver, 1680, aberta essa dupla, vem aí, vai aí, pode vir Vamos dentro, descendo e chama na canhua, chuboi, canai Olha o boi